Vamos precisar de um frio de 2 ovos, 50 ml de água, 2 colheres de leite em pó, meia caixa de creme de leite e meia caixa de leite condensado. Feito isso, vamos precisar da sanduichera, nosso caramelo já está pronto, sempre faça e deixe um pouco a mais, para a gente precisar facilitar. Colocamos um pouquinho, colocamos o nosso creme. Agora simplesmente fechamos e vamos ligar a nossa sanduicheira. Deixamos cozinhar aproximadamente 5 minutinhos, apenas. Será que deu certo, gente? Vamos abrir para ver? Olha só, gente! Que maravilha! Simplesmente vamos virar no prato. E por último, colocamos um pouquinho de caramelo por cima. Simplesmente isso, gente! Olha só, gente! Não tem como ser outra forma bem rápida de fazer. Hum... 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 Hum...